Salve, quebrada! Salve, Brasil! Gabriel Finamori na voz e hoje aqui muito feliz porque estamos dando início. Início a um programa aí que vai revolucionar toda a estrutura da rádio brasileira. Estamos dando início ao programa Ação Get em Pauta aqui na rádio Showtime. E antes de iniciar hoje o nosso programa, eu queria falar uma frase que vai representar bem o nosso bate-papo aqui. E ela começa assim, ser favelado é ser soldado de bandeira nenhuma e desconfiar dos dois lados sem temer coisa alguma. E com o início dessa frase eu gostaria de convidar aqui para bater este papo, para a estreia do nosso programa, nosso grande amigo e parceiro aí da vida, Gideão e Delfonso. Dá um salve aí, Gideão, para o pessoal. Salve, salve! Salve a todos! Salve, Gabriel! É uma honra, né? Sempre é um prazer te acompanhar, sempre é um prazer estar perto, acompanhar os seus projetos e muito feliz em estar nesse primeiro programa, nesse projeto que eu tenho certeza que vai ter a sua cara e por ter a sua cara com certeza vai fazer muito sucesso. Então, estamos juntos e vamos nessa. Pô, Gideão, obrigado. Ter esse apoio aí logo de início das pessoas que a gente gosta, que a gente ajuda aí no dia a dia também é muito importante, porque é com isso que a gente consegue ter forças para caminhar, né? Então, obrigado de coração pelas palavras aí, meu amigo. Sem dúvida. E eu que te acompanho já com esse seu projeto Ação Gueto, que é formidável, que assim, já pude participar de um evento com você, então eu vejo o poder da coletividade. Eu tenho certeza que no início você provavelmente começou aos poucos, batendo cabeça, e hoje com essa coletividade, com essa força, você está impactando muito e fazendo acontecer, né? E isso que eu costumo dizer também, né? Na favela, geralmente, existe uma falsa sensação, uma falsa percepção no imaginário popular, que só quem faz as coisas é uma certa bolha. Mas eu vejo que os jovens, hoje em dia, em Paraisópolis, por exemplo, que é onde a gente nasceu e cresceu e viveu, os jovens estão muito atuantes, estão procurando fazer, não estão esperando, né? Estão indo lá e botando a mão na massa e buscando olhar para o próximo com empatia. E, ah, tem o Ação Gueto, tem os caras do rap, tem pessoas que usam publicidade, usam documentários, usam audiovisual para poder levar um olhar diferente, levar um sorriso. E eu acho que é mais que isso, né? A Ação Gueto não é só levar um alimento, é levar um sorriso, é levar um cuidado, é mostrar para a pessoa que ela é importante. Então, mano, é muito bom, muito louco. É como eu disse já no início, né? É um prazer enorme estar acompanhando isso e estar vivendo isso, de certa forma, e sempre prestigiando, né? Tamo junto, irmão. E é pegando esse gancho do Gideão que eu gostaria de apresentá-lo aqui para vocês. O Gideão, ele tem 25 anos de idade, ele é cria de Paraisópolis. Ele também é estudante da Universidade de São Paulo na área de turismo. Ele é pesquisador com foco em periferia e sua dialética entre o lazer e o turismo. Olha só, hein, gente? Ele também teve contato com projetos de impacto social em Paraisópolis e outras comunidades também na Zona Leste. Isso tudo aí estudando na Universidade de São Paulo. Ele também é guia turístico em favelas, poeta nas horas vagas e amante da vida selvagem. Ele também gosta de viver intensamente os prazeres que a vida pode oferecer. E, Gideão, pegando esse ponto aqui importante da sua apresentação, você disse que fez diversos projetos na comunidade e tal, e falando um pouco sobre essa ascensão do jovem periférico, né? Porque a gente cresce em uma bolha social que, infelizmente, a gente acaba aceitando, agarrando tudo que a sociedade nos impõe ali, né? E aí a gente acaba, muitas vezes, indo pra outros caminhos. Caminho do crime, o caminho das drogas e tal. E como que foi pra você acabar não se envolvendo com isso? Você fala, não, a educação é um ponto importante, quero mudar de vida. Como que você deu esse start na sua vida, assim? Certo. Eu acredito, sim, que, claro, a gente cresceu num ambiente muito complexo, né? A gente, pô, começa a entender a realidade que ela é nua e crua muito cedo. Então, a gente começa a sofrer os efeitos colaterais das injustiças sociais na pele. E isso, muitas das vezes, vai fazendo com que a gente fique revoltado, né? Então, acho que nesse sentido, algumas pessoas, não sei se posso dizer que isso que é mente fraca, talvez nem seja, acabam optando, escolhendo ir pelo caminho do crime, sabe? Mas, assim, às vezes é a vida, a vida impõe isso pras pessoas, entendeu? Às vezes é o cenário, às vezes você quer ter o que o outro tem, entendeu? E isso faz parte do capitalismo também. Às vezes a gente, quantas vezes a gente não andava ali em Paraisópolis, olhava pro prédio, tinha que ter piscina na sacada. E a gente olhava e faltava equipamento de lazina quebrada. Então, isso vai gerando uma revolta no menor, vai gerando uma revolta na pessoa ali e acaba, querendo ou não, fazendo coisas que, às vezes, não deveriam ser feitas, entendeu? Certamente, o aliciamento acontece, mas, assim, eu sempre tive boas influências, né? Então, quando eu era criança, meu pai me dava um livro e me dava dinheiro. Ó, você vai ler esse livro aí, depois você terminar esse livro, vou te dar cinco reais, você me explica sobre esse livro e aí eu fui pegando gosto. Fui pegando gosto pela educação, tive a oportunidade de estudar numa ONG em Paraisópolis. Então, se chama Associação, cresci sempre. Então, foi lá que eu pude conhecer o mundo da educação, saber que eu poderia estudar numa escola pública e de graça, né? De graça, assim, sem pagar a universidade. Claro que o imposto de todo mundo acaba pagando, né? Inclusive o meu, mas, assim, entender que era que eu poderia entrar numa universidade com a minha capacidade, ser ajudado por ela. Então, assim, quando eu acabei abraçando a educação, eu percebi lá no início que, através dela, eu poderia pular o muro, né? Então, através da educação, eu pude pular o muro, né? Eu imaginava isso lá no início. Foi através da educação que eu conheci. Passei a conhecer boy, passei em outros ambientes, dito de luxo, dito de rico. Mas hoje eu percebo que não, a educação não me fez pular o muro, nada a ver. A educação me fez entrar pela porta da frente. E eu acho que é isso que a gente quer. Eu acho que é isso que o favelado quer, né? Ele quer entrar pela porta da frente, ele quer ser visto, ele quer fazer, entendeu? Ele quer ser atuante. Então, por exemplo, quando eu entrei na USP, eu tinha um sentimento, assim, de... Pô, eu preciso dar um retorno pra minha comunidade, entendeu? Eu preciso tentar ser inspiração pra minha quebrada também, entendeu? Eu preciso fazer, entendeu? Confesso que até isso me atrapalha hoje em dia, entendeu? Por esse sentimento de ter que fazer, né? Então, eu fiz acontecer. Eu procurei fazer. Procurei me envolver em projetos sociais. Procurei me impactar a vida das pessoas através da minha força, através do meu entendimento, através dos meus estudos científicos na comunidade. Então, é isso. Acho que basicamente nesse sentido é isso. O jovem quer estar atuante. O jovem quer botar a mão na massa. O jovem quer dar retorno. O jovem quer ver melhoria na quebrada, entendeu? Eu acho que é nesse sentido que a sua pergunta me traz, né? Essas reflexões. Perfeito, Gideão. E, meu amigo, deixa eu te falar. Você fez um comentário aí que seu pai te dava um dinheiro pra você estudar. E aqui em casa também era a mesma coisa, só que não era pra ler livre. Era pra estudar tabuada, cara. Meu pai sempre falou, matemática é muito importante. Tem que estudar e tal. Então, eu acho realmente esse incentivo dos pais aí. Eu ia lá, fazia uma tabuada do 1 ao 9. Tipo, aí eu ganhava 5 reais e tal. Eu acho que esse incentivo dos pais realmente é muito importante. E que realmente transforma histórias aí. E você falou muito... Realmente, realmente. Muito bom. Realmente interessante, interessante. E é muito interessante isso, né? Por exemplo, meu pai, ele terminou o ensino médio tarde, mas ele sempre foi um leitor assíduo, né? Lá em casa ele tinha muitos livros na estante. E eu não entendi a importância disso. Às vezes, eu nem tinha o prazer na época que ele me influenciava a ler. Eu nem tinha esse prazer. Hoje, eu já vejo que, pô, como é importante você pegar um livro ali, ó. E ler, sentar, ler as reportagens que estão acontecendo no mundo. E a partir disso, eu refletir. Inclusive, ler aquilo que você não gosta pra poder ter uma opinião mais firme, mais forte, né? Então, pô, os pais de periferia, muitas das vezes, faz de tudo pra que o seu filho estude. Porque é o que a gente vê, entendeu? É o que a gente vê como uma oportunidade. Eu não vou falar pra você que é só o crime ou a educação. Não, não é só isso. Existem outras oportunidades, como o esporte na quebrada, como a música, entendeu? Como eu tô vendo os moleques aí investindo na bolsa. Nunca imaginaria isso, entendeu? Então, existem várias opções. Não é, ah, não estudei, vou vir com você criminoso. Não, também não. Mas a gente viu essa porta aberta, agarrou essa oportunidade e falou, vai ser mim, vamos por isso. Vamos por esse caminho, né? Então, é isso. É interessante, né? É, muito legal, cara. Muito bom mesmo a sua fala. Inclusive você, né? Você fez book, né? Então, também deve ter alguma coisa nesse sentido pra falar também, né? Ah, sim, sim. A educação foi a chave transformadora da minha vida, né? Porque se não... Na verdade, o fato de eu ter começado... De eu ter dado esse passo inicial foi eu fazer essa crítica à desigualdade social, assim. Eu sempre achei muito injusto mesmo. Isso que você falou no começo, né? De olhar pra um prédio e todo mundo na sacada tem uma piscina. Enquanto dava 10 horas da noite e eu não tinha água pra tomar banho. Então, pra mim era muito difícil essa realidade. E eu falei, cara, eu quero mudar isso. Eu não quero aceitar essa situação. E aí foi quando eu comecei a ir atrás aí e ver que a educação poderia me ajudar um pouco em relação a isso. E tem me ajudado até hoje, na verdade. Mas... Pegando também esse gancho que você falou da comunidade e tal, Do jovem se sobressair. De fato, o jovem que se sobressai, o jovem que estuda mais, o jovem que corre mais atrás, Ele consegue um pouco de oportunidades, né? Mas o Mano Brown, em uma das frases dele, ele disse que... Em uma das músicas, quer dizer, ele disse que... Uma vez questionaram ele falando, pô... Você tem que ser duas vezes melhor porque você é preto e pobre. Aí ele vai lá e fala, não, mas... Como eu vou ser duas vezes melhor se eu tô 100 anos atrasado? Então, tipo, ele fala que realmente ele tá há muitos anos atrasado e que é difícil você competir. E realmente o jovem, através aí do mérito dele, ele consegue sobressair. E porém, a gente entende muito bem que não funciona assim a realidade. Que além disso tudo, faltam oportunidades. E eu queria que você fizesse um comentário em relação a isso, se você acha que falta... É um questionamento. Você acha que falta oportunidade nas periferias? Pegando o exemplo de Paraisópolis, que tem milhares de atividades. Ou você acha que as oportunidades que existem, elas não são bem comunicadas pras pessoas? O que que você tem pra falar? Ou aí, problematizando ainda mais. Ou você acha que o jovem, ele não é interessado pra abraçar as oportunidades que existem? Quais dessas opções você fica e o que que você tem a falar pros nossos ouvintes aqui? Entendi. Eu acho assim, eu creio assim que o jovem, muitas das vezes, esse jovem que tá na periferia, ele quer fazer o que ama, né? Eu tô vendo jovens em Paraisópolis, por exemplo, tentando viver de música, né? Tentando viver de projetos empreendedores, entendeu? Tentando viver fazendo poesia, entendeu? Falando sobre o que sente com a arte. Então, o jovem, muitas das vezes, quer fazer o que ama. Mas, muitas das vezes, é... Eu penso e sinto e vejo que falta mais oportunidade. Inclusive, dentro da educação. Eu entrei na USP, sim. Mas, se não fosse o projeto social lá, de acordar sete horas da manhã e sair cinco da tarde. Não sei. Não sei se só com o ensino público, que vem sendo sucateado, que vem não sendo valorizado, eu ia chegar onde eu cheguei hoje, entendeu? Então, eu falo por Paraisópolis. Paraisópolis tem muitos problemas, evidentemente, que não são discutidos. Também acho, por exemplo. Ah, é importante discutir economia. É importante fazer uma bolsa de valores lá, como está aparecendo aí. É importante atuar. Mas é o que eu questiono é o quê? Como fazer chegar essas oportunidades fora da bolha, entendeu? Como fazer para chegar no seu João, que vem churrasquinho ali na esquina? Como fazer chegar para uma pessoa que tem uma visão diferente da sua, mas ela também precisa ser assistida, tá ligado? Que revolução é essa? Que só dá o direcionamento e a oportunidade para uma certa parcela. Não, é na favela. É o que eu costumo sempre dizer. Eu achava que a favela era homogênea. Mas não, a favela é heterogênea. E todo mundo precisa ali de evolução. Então, Paraisópolis é um berço de ouro, um berço de oportunidades, comparado a outras favelas pequenas, inclusive da Zona Sul. Mas eu acho que as oportunidades ainda estão muito centralizadas. Tem que abrir, tem que expandir, tem que deixar o Gabriel, tem que deixar o seu João ser participativo. Ah, vamos lá, tem que colocar ele para o jogo também, entendeu? E eu entendo é isso, que essa frase aí que você falou no início aí do Mano Brown, que é muito mais difícil e tal, realmente é. Aí os caras vêm falar para mim, ah, cota não deveria existir. Mas, porra, cota existe justamente por esse atraso. A gente foi o país último a libertar lá os escravos, na Lei Áurea, e só libertou porque era uma questão econômica, que a industrialização já vinha muito forte lá na Inglaterra, e aí tinha que mudar o sistema econômico, senão o Brasil ia ficar para trás. E ainda foi despejado o povo negro aí nos cortiços, na época, nas favelas. E aí, cadê a assistência lá no início? A gente ainda sofre, sofre por esse problema aí ainda, dessa liberação desenfriada aí sem auxílio. Porque, porra, o cara ele era escravo, ele era dominado, ele era oprimido. E de repente, jogado na rua, ele vai pensar, o que eu vou fazer? Eu chego a pensar que ele, pô, eu quero voltar para o que está acontecendo, pelo menos lá, eu tinha o que fazer. Entendeu? E o cara saiu sem saber o que fazer, o que eu vou fazer na vida. Então, eu acho que ainda a gente sofre muito, muito. Inclusive, a favela tem muito disso também. E não é muito tempo, 500 anos na história do mundo e na história do Brasil, é muito pouco, é quase segundos na história. Então, a gente vem sofrendo por conta disso também. E realmente, realmente, aí quando você falar para mim, quando, futuramente aí, não vamos mais precisar de cota. Beleza, não vamos mais precisar de cota. Mas aí, eu quero que a oportunidade de concorrência das coisas seja igual. Seja igual assim, entendeu? Ah, eu vou disputar com um boy lá. Vou disputar com um cara que sempre estudou escola particular. Mas aí, se eu tiver a mesma educação, se eu tiver as mesmas oportunidades, se eu puder fazer mandarim também, se eu puder fazer inglês também, entendeu? Se eu puder, poder viajar e aprender, viver outras coisas, outra cultura. Aí sim, a gente pode começar a discutir que cota não vai ser mais importante. Quando todo mundo tiver a mesma pegada, quando tiver a mesma vivência, quando tiver, por exemplo, a mesma vontade, quando tiver, por exemplo, os mesmos instrumentos, entendeu? É, com certeza é mais difícil para a gente. É? Ô, falo para você, já estou estudando, estudei para caramba até hoje, já faz muitos anos. Mas eu sei, saí agora, estou parando de formar, estou procurando emprego, mas é difícil. Sempre tem alguém melhor que você. E você precisa estar se reventando. Por isso também que a meritocracia é foda, né? Porque os caras falam, vai, esforça, trabalha que você vai conseguir. Pô, se fosse por isso, minha mãe era rica. Que era, sempre foi humilhada lá nos prédios dos boys do Morumbi para trazer comida para casa. Não podia comer uma banana que era oprimida. Meu pai, porteiro, sofreu pra caramba. Você acha que uma mulher que acorda às 5 horas da manhã, vai lá, vai lá, limpar a privada dos boys lá. Chegar em casa, tem que fazer comida. Chegar em casa, tem que fazer as coisas acontecerem. Você acha que essa mulher aí não deveria vencer pela meritocracia, pela vontade? Porque vai falar para mim que essa mulher não tem vontade. Vai falar para mim que essa mulher não tem força, tá ligado? Por isso também que nessa frase aí que você falou do início também, a gente falou, Ah, o pobre não carrega bandeira. Não, muito pobre carrega bandeira sim. Mas assim, quem carrega por nós? Você acha que eu me sinto representado por essa esquerda que está aí no poder? Não, eu sou um cara que criticam ela, quero reforma. O que o boy sabe que eu sinto? O que o cara lá do pessoal, por exemplo, lá está fazendo os pobres acontecerem, ele sabe o que eu sinto. O que o boy lá de um determinado partido está lá, vive lá nos prédios lá. O que ele sabe que eu sinto, se ele não vive o que eu sinto. Entendeu? Por isso que essas revoluções aí que estão em jogo, não tem que ficar só na rua, tem que entrar no sistema. Tem que fazer acontecer. Para levar o quê? Para levar a nossa voz, entende? Então, é muito complexo, muito confuso. Por isso que eu fujo de rótulos. Se falar, ah, você é isso ou aquilo? Claro, se for só isso ou aquilo, eu vou falar que eu sou aquilo. Mas, mano, eu sou perifa, pai. Eu não sou, eu não quero ser aquilo. Eu não quero ser rotulado. Eu sou isso. Eu sou o corre. Eu sou veneno. Eu sou o cara que é sujeito a ser oprimido pela polícia. Eu sou o cara que é sujeito a você atravessar ali a rua e a mulher levantar o vidro porque acha que não vai fazer alguma coisa. Entendeu? Então, é complexo. Não é mimimi como muitos dizem. É porque a gente viu, a gente sofreu. A gente ficou no risco. Entendeu? Muitas das vezes a gente saía para ir para a escola, você era parado com a arma na cara e, pô, estou indo para a escola. Então, vai, vai embora, entendeu? É difícil. E aí tem traumas que a gente carrega e a gente só quer viver, a gente só quer fazer acontecer. A gente só quer que, pô, as empresas, por exemplo, abrem a porta para o favelado para fazer acontecer. A gente tem talento, a gente tem criatividade. Quantos moleques bons aí não estão nas universidades ganhando o mundo? Tem até um moleque aí de Paraná que foi, pô, fez um projeto enviado para a NASA. Entendeu? Então, tem gente muito talentosa. Então, vamos dar oportunidade, vamos fazer acontecer, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.